Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu vou estar trazendo um vídeo bem legal Do desenho que eu fiz Que é do Goku, do Dragon Ball Tá legal Olha o rosto dele como ficou Ah, não vou ficar falando que eu mandei alguém fazer não Porque é isso, eu acabei de fazer, acabei de terminar E vamos colorir Vamos colorir galera, eu estou com o lápis Agora vamos colorir o Goku Que tá de cor de pele Não, eu vou deixar ele branco normal Vou precisar do preto Pra pintar o cabelo dele Aqui Vou pintar ele aqui galera Ele não tá todo feito Mano, porque ia demorar muito Não ia dar nem pra fazer hoje Porque já tá quase terminando a novela Já é quase dez e dez horas Já é dez horas, dez e quinze por aí Ih, eu errei aqui Minha borracha tá com meu irmão Eu vou tentar Fazer assim Tentar fingir que não aconteceu nada Acondicionada Tudo legal, tudo bem Se você acha esse desenho bonito Mano, deixa o teu like E comenta Ah, e no título vai tá só coloririnho do Goku Mas eu desenhei Não vou ficar me gabando Que às vezes eu sou velha me esculhambar E dizendo que eu tô me gabando Tem muita gente que desenhou melhor que eu Então eu não vou nem me gabar Não, porque tipo Os criadores do Dragon Ball Desenham muito mais do que eu E ainda é no computador E eu desenhei no lápis Então eu não vou falar nada Não aconteceu nada Não aconteceu nada Porque, mano, sério Eu desenhei bem, eu sei Mas tem gente que desenha melhor do que eu Por isso que a gente não pode ficar se gabando Porque tem gente que desenha melhor que você Tipo, os criadores do Dragon Ball Desenham muito melhor que todo mundo Esse E meu tio desenha muito bem também Eu acho que eu puxei um pouquinho dele Não estragando Eu vou postar a foto das pinturas dele Pra vocês verem Tá ficando legal A pintura do Goku Bacana Tá muito bacana Tá bacana Escurecer aqui Agora Eu vou usar O vermelho Pra pintar a boca dele Ih, tá sem ponta Eu vou usar o vermelho Eu vou usar o vermelho rosa Que é meio misturado Vai você mesma Pintar a boca, né? Vou dar o zoom aqui Vou dar o sol Perfeito Vou dar só o zoom aqui Vou dar só o zoom aqui, galera Porque Tá aí, galera Tá aí a boca, os dentinhos Agora É Sei lá Agora O laranja O laranja O laranja O tarro Que é laranja Galera Depois No final do vídeo Eu vou mostrar o outro Goku Que tá um pouquinho mais feio Porque ele era o Goku É O Goku Só que o Goku Inteiro Assim O pé A boca Tudo Vamos lá Sabe qual é o ruim Desse meu Goku? Galera É que Olha aqui, mano Cozando o pescoço O pescoço tá muito grande Tá estranho Só isso Vou botar mais estranho Né Só isso Vamos lá Vamos pinta aqui Vamos lá Vai matar o doce Pescoço Vou ficar olhando Vamos lá Tem que ter força É só um pintão Eu quero ter força Vai, macho Ai, mano Meu dedo tá doendo, mano Não pense o trabalho que deu pra desenhar isso daqui Eu sei que não tá muito bonito Mas dá trabalho Meu assim Agora dá um close aí no Goku Tá bom Tá, tá Tá, tá Eu acho que o que foi o mais legal no Goku foi o rosto Vou colocar a assinatura aqui Com o lápis de cupim Vou pegar a caneta aqui Vou colocar a assinatura aqui Vou pintar aqui Vou terminar de pintar Ai, uma dor de pescoço Vamos lá Tem que pintar Tem que pintar Eu recomendo que você não fique muito tempo assim Desenhando, pintando Pode dar Essa é a minha dor de pescoço Eu vou Terminar É só terminar de pintar aqui, mano Vou pintar o rosto ainda de cor de pele Ai E as prancelhas Ai, me digam o que ficou mais legal nesse Goku Se foi o cabelo Se foi o rosto Se foi a parte pintoral Se foi o braço Se foi a boca Me digam 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 Qual foi a parte mais legal Vamos lá Cara, vou dar uma pausa aqui Pra beber agora Já volto Galera O vídeo foi esse Pra você gostar Já deixa o like Já deixa o like Que deu muito trabalho Que a gente Tá na descrição Tá na descrição Tá na descrição A foto do Pikachu Tá aí a foto Galera Que jeito, meu amigo Olha, menina A foto A foto A foto A foto Se Nomine Obrigado.